Saiba que você é um ser humano, e por ser um ser humano, você não é acabado nunca. Você deve se colocar como uma pessoa em construção, que anda no traçado do tempo, em busca do mais importante endereço, o endereço que poucos encontram ao longo da sua história. O endereço dentro de si mesmo. Já encontraram esse endereço? Há muitas pessoas que moram em belas casas e em belos apartamentos, às vezes até em condomínios sofisticados. Eles têm camas macias, mas não dormem, porque sofrem pelo futuro. E quem sofre pelo futuro, acrescenta pelo menos 10 anos na sua idade emocional. Expande a idade emocional em relação à sua idade biológica. Quem é que sofre por antecipação aqui? Levante as mãos. Quase todos. Um ser humano que é impaciente, intolerante e ansioso, também acrescenta pelo menos 10 anos na sua idade emocional. Quem o é? Levante as mãos. É impaciência. Quem cobra demais de si mesmo? Eu vou tomar um pouco de água. E quem cobra demais dos outros? Levante as mãos. Vocês não têm vergonha? Quem cobra demais de si e dos outros? Está apto, repita comigo, para trabalhar numa financeira. Cobrando dívidas. Mas não para construir uma bela história de amor. Porque quando você estuda o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, quando você estuda o livro As Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, e você estuda outros livros como o programa de gestão da emoção, e eu lhes digo humildemente que eu sou autor do primeiro programa mundial de gestão da emoção, você vai perceber que quem cobra demais de si e dos outros aumenta o limiar para ser. Número um, realizado. Número dois, relaxado. Número três, ser feliz. É por isso que estamos na era dos mendigos emocionais. Esse é um dos fatores que tem levado a eu cunhar esse termo em mais de 70 países. vezes, nunca tivemos uma geração com tantas oportunidades para experimentar a alegria, o prazer, a satisfação e, ao mesmo tempo, nunca tivemos uma geração tão triste e tão envelhecida no único lugar que deveríamos ser eternamente jovens no território da emoção. Um mendigo emocional é aquele que precisa de muitos estímulos para sentir migalha de prazer. Aplausos, apoios, reconhecimentos, tudo isso é muito, muito sério. Quando você terceiriza a sua felicidade em relação às expectativas dos outros, é muito perigoso. Vivemos em sociedade, precisamos, obviamente, de nos relacionar e de ter o retorno, mas o excesso é um problema porque as pessoas íntimas são aquelas que mais vão te ferir. Ninguém vai te machucar tanto do que aquelas pessoas que você se doa muito e, às vezes, em alguns momentos, recebe tão pouco. Inclusive, os seus íntimos. Mas se você aprender a se doar, diminuindo a expectativa do retorno, você não apenas será um pai brilhante, um professor fascinante, mas um ser humano saudável. Você diminui a expectativa do retorno e você, ao mesmo tempo, entende a ferramenta de gestão da emoção por detrás de uma pessoa que fere a uma pessoa ferida. Ninguém te machuca se, primeiramente, não for machucado. No ponto de vista psiquiátrico, quando nós nos relacionamos com as pessoas mais próximas, nós nos desarmamos, retiramos a proteção. Então, uma crítica, uma rejeição, uma ofensa, tem um pacto enorme. A nossa mente se torna a terra de ninguém. E, quando a sua mente não tem proteção, você pode acrescentar, pelo menos, mais 15 anos na sua idade emocional. E quem tem dificuldades de conviver com pessoas lentas? Levante as mãos. Eu nem pedi para levantar as mãos e já levantaram as mãos. O problema não é que as pessoas são tratores. O problema é que você é um avião. E toda pessoa que voa numa velocidade, produz pensamentos numa velocidade rápida, tem atitudes, comportamentos rápidos, ama estressar os outros. Doutor Cury, me casei com um homem muito devagar, muito complicado e muito difícil, sinceramente, honestamente falando, você não deve ser tão fácil. E ele vai ficar mais lento se você aprender ou desenvolver antitécnicas de gestão da emoção, apontar falhas. Ele vai ser mais complexo e mais complicado se você pressionar, constranger e perder a sua paciência nos focos de tensão. Quando vocês estudam a mente sobre o ângulo da educação mais notável, patrocinada pelas ferramentas de gestão da emoção. E, antes disso, deixa eu fazer uma correção aqui. Quem acha que a inteligência emocional é importante? Levante as mãos. Ótimo. E se eu disser para vocês que há três décadas as pessoas acreditam que a emoção pode ser inteligente e é um conceito errado? E se eu disser para vocês que há três décadas, quando Daniel Goleman lançou seu livro Inteligência Emocional, isso foi com uma onda que contagiou, de maneira até importante, psicólogos, psiquiatras, educadores, coaches, todos esforçando-se, todos desejando, todos tentando usar alguns instrumentos para que a emoção seja inteligente e conquiste habilidades. Mas só que está errado, porque a emoção, ela é inconsciente. Se você só tivesse emoção e não o processo de construção de pensamentos, que é a última fronteira das ciências, ou seja, em milésimos de segundo, você entra na memória como num raio de luz, abre milhares de janelas com milhões de dados e resgata cada verbo e o conjuga a tempo espacialmente e emenda num pronome, num substantivo, num adjetivo, se você entendesse essa última fronteira da ciência, e eu quero falar com muita humildade, tive o privilégio de construir uma das raríssimas teorias durante 25, 30, 35 anos sobre esses fenômenos, você nunca mais seria o mesmo. Você vai perceber que a emoção, ela é inconsciente e que somente o eu pode gerí-la, porque ele pode se apossar, se apropriar do protagonismo da construção de pensamentos. Se o eu não for um bom gestor dos pensamentos, ele não será um bom gestor da emoção. A emoção não produz capacidade de identificar o objeto da emocionalidade. Você nunca saberia o que é amar, porque você não identificaria seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu parceiro ou parceira, os seus amigos, porque a emoção precisa de ser envelopada, precisa dos trilhos da racionalidade, da construção de pensamentos. Caso contrário, se só tivesse o território da emoção, você nem saberia que existiria, você estaria só, completamente só, no universo da sua psique, no universo da sua emoção. Então, essa construtividade de pensamentos, patrocinada não apenas pelo eu, mas por quatro fenômenos inconscientes, que são quatro copilotos do eu, que exercem o papel no primeiro ato do teatro mental, eles são responsáveis por grande parte da construção das ideias, do raciocínio, das imagens mentais, das fantasias. Quatro copilotos inconscientes, mais o eu como piloto consciente, como protagonista da história, como diretor do script. Vamos lá, vou tentar ensinar vocês como eu faço para os meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP, na disciplina gestão da emoção para a formação de professores universitários e brilhantes. Repitam comigo, meus alunos, eu estou provocando vocês, todo professor não deveria mais ser um expositor em sala de aula. Nós temos que mudar a era da educação. A educação não precisa ser corrigida, ela precisa ser reinventada. O professor expositor, ele não consegue vencer a barreira da síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar dela já? Levante as mãos. Quando eu descobri e descrevi a síndrome do pensamento acelerado e já havia abordado ela lá no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes e depois em outras obras, como o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Seco, eu previa que ela seria, de fato, o mal do século maior do que a depressão e que seria confundida no mundo todo com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E médicos do mundo todo, bem como psicólogos, dariam diagnósticos errados e prescreveriam drogas da obediência sem necessidade. A síndrome do pensamento acelerado, ela atinge 80 vezes mais, pelo menos, do que a hiperatividade. Ela é 80, 90% incidente, enquanto a hiperatividade ou o transtorno de déficit de atenção tem fundo genético. Tem de ter um pai, uma mãe ou uma avó ou uma avó numa linha genética que estão inquietos, agitados, fazem mil coisas ao mesmo tempo. Então, tem que haver uma transferência, uma influenciabilidade do metabolismo cerebral para ver essa agitação e essa inquietude, inclusive acompanhada de déficit de concentração, dificuldade de lidar com perdas e contrariedades, ou seja, as dores, crises e angústicas não são registradas de maneira intensa e elaborada e por isso que repetem-se os mesmos erros com frequência. Mas, mesmo crianças e adolescentes que são hiperativos, se aprenderem técnicas de gestão da emoção, pode ter uma vantagem cognitiva enorme, porque tem uma energia notável e quando se tem uma grande energia, o risco da agitação é não ouvir os outros, não se concentrar e repetir, como eu disse, falhas e erros, porque as experiências não são arquivadas no córtex cerebral para modular novos comportamentos numa velocidade que deveria. Bom, mas 1 a 2% das crianças e adolescentes têm hiperatividade e 80, 90% têm sintomas da síndrome do pensamento acelerado, não são hiperativas do ponto de vista metabólico e genético. Então, muitos têm cama, mas não dormem, outros têm estofados, mas não relaxam, porque cobram demais de si dos outros. Muitos têm mesa farta, não faltam proteínas, vitaminas, carboidratos, não faltam alimentos, mas são mendigos emocionais, precisam de muitos estímulos para sentir migalha de prazer. Eu sei que isso é chocante, mas, infelizmente, reitero, estamos na era dos mendigos emocionais, na era das pessoas inquietas, na era em que o último lugar que os alunos querem estar é no teatro da sala de aula. E vocês, queridos professores e professoras, são cozinheiros do conhecimento, que preparam o alimento para uma pateia que, frequentemente, não tem, não tem, não tem apetite, não tem fome. Se não tem fome, estressa qualquer pai ou mãe, quando o filho, apresenta, tem mães e pais que querem enfiar até a colher dentro da garganta do filho. E quanto mais o faz, pressionando, mais os filhos não comem. Por isso, quando eu contribuo, seja na educação, na psiquiatria preventiva, ou clínica, com pais que têm filhos com anorexia ou bulimia, anorexia é o corte do apetite e as pessoas emagrecem. Eu me lembro até da filha de um juiz do trabalho, a menina tinha 15 a 16 anos e pesava 28 quilos, pele e ossos. E era muito triste você ver aquela jovem cadavérica. E os pais pressionavam, e a mãe era educadora, também pressionava os médicos, os psiquiatras, os pediatras, você vai morrer se não comer. Então, quando há plateias pressionando, há um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória. Poderia repetir? Ele arquiva aquilo que você não quer, do jeito que você detesta. Então, você pressiona a garota a comer, ou alguém tem bulimia, come compulsivamente, depois provoca o vômito e vai mudando até a cada dentária. Quando a plateia, o biógrafo registra exatamente aquilo que nós não desejamos. Registra a rejeição aos pais, a pediatras, a psiquiatras, e cada vez come menos no caso de anorexia, ou então come compulsivamente e provocam vômitos no caso da bulimia, ou no caso da vigorexia, aquelas pessoas que maiam nas academias e tomam anabolizantes para ter uma musculatura super avantajada, para tentar neutralizar, às vezes, o seu complexo de inferioridade. Ser plateia dos problemas é um problema maior do que o próprio problema, porque reto alimenta, porque o biógrafo do cérebro vai registrando novas experiências dos locus killers nas janelas traumáticas e gerando um cárcere mental. Cuidado! Quem aponta falhas tende a expandir o comportamento que falha do outro ou da outra. Quem é um criticista tende a estimular o erro do outro ou da outra, inclusive dos seus alunos. Por isso, temos que mudar a era da educação, da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Então, vamos repetir? Mudar a era da educação, da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Agora, repitam mais uma vez, porque é muito importante. Mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Distribuir muito mais elogios do que críticas. Quem me promete levante as mãos? Eu não confio em você. O inferno emocional está cheio da inteligência emocional, de pessoas bem-intencionadas. a técnica é treinamento mais treinamento mais treinamento. Porque na prática, quando o aluno te aborrecer, você vai apontar a falha. E antes, você deveria, quando ele fez 10 segundos, 15 segundos de acalmia, aplaudi-lo. Parabéns, José. Ou aplaudi-la. Parabéns, Maria. Quando o professor muda a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, a cada alguns minutos, nunca mais a sua sala será o mesmo. E os alunos que têm a síndrome do pensamento acelerado vão começar a criar pontes com os professores. Não são os mais eloquentes que são os mais cativantes ou os mais atraentes. são aqueles que geram mais emocionalidade através do eu como gestor da emoção. Não adianta corrigir erros. Não adianta se esguelar, ficar tenso e ansioso, suplicando pelo silêncio. Porque as crianças, adolescentes e universitários estão ansiosos. A síndrome do pensamento acelerado mexeu na caixa preta da mente deles. Gerando uma agitação, como eles dizem, uma inquietação que simula a hiperatividade. Eles estão num tédio e numa ansiedade atroz. Por isso, não adianta eu dar uma conferência para vocês sem suplicá-los para que vocês treinem, treinem o seu eu como gestor da sua mente. Sem que vocês entendam que educar é muito mais complexo do que transmitir. E quem é um excelente expositor, por mais capacidade que tenha, fez uma boa universidade, fez um estricto senso como mestrado ou doutorado ou até o pós-doctor ou fez o lato senso, que é o conhecimento mais difuso, que a especialidade não adianta. nós temos de ter educadores que conheçam a complexidade do psiquismo humano. Não é fácil educar na era da ansiedade, na era da síndrome do pensamento acelerado, porque vocês também estão agitados. Qual a sua idade emocional? Qual a sua idade? Quem acha que tem mais de 100 anos aqui? Levante as mãos. Não, sejam sinceros, provavelmente tenha, quem reclama de tudo e de todos é um sintoma do envelhecimento emocional. Quem quer tudo rápido e pronto é um sintoma do envelhecimento emocional. Quem fica plugado nos celulares várias horas não sabe o que fazer com o tédio e com a solidão não usa o tédio e a solidão como instrumento de navegação. tédio e solidão são instrumentos de para dentro mas as pessoas detestam o tédio detestam a solidão. Antes de publicar meu primeiro livro durante 20 anos eu escrevi mais de 3 mil páginas sem saber se eu ia publicar se alguma editora iria aceitar a publicação do livro que contém todo o bojo da teoria como eu abordei a teoria da inteligência multifocal e coincidentemente essas 3 mil páginas elas ficaram guardadas dos quais ainda 2 mil páginas eram inéditas e eu vou publicar esse ano em 3 tomos pela primeira vez tudo que eu produzi aí resumi 400 páginas do passado e reescrevi de um modo mais acessível porque é muito difícil de falar sobre aquilo que opera em milésimos segundos por exemplo enquanto eu estou falando não é o eu que está levando você a interpretar os meus pensamentos não o eu está em repouso quem está entrando em cena são os 4 copilotos que eu lhe disse primeiro é o gatilho da memória o gatilho está disparando em nuvens no seu córtex cerebral segundo são as janelas da memória abre milhares de janelas se abrir uma janela killer ou traumática você pode pensar que o seu filho está doente e você ele pode precisar de medicamentos ou de cuidados especiais fechou o circuito da memória e você desconcentra ou então você abriu uma janela que tem problemas a ser resolvidos amanhã então se você abre uma janela errada você deixa de se concentrar se fixa através da âncora a âncora emocional onde a atenção positiva ou negativa a âncora se instala e a foco foco é importante hiperfoco é um problema ausência de foco é outro problema então quando há hiperfoco você pode reagir pelo fenômeno bateu levou tem pessoas que me dizem doutor cure eu não levo desaforo para casa eu olho nos olhos dele ou dela e lhe digo claro você é uma pessoa desequilibrada bateu levou ação e reação toda pessoa impulsiva pode ser muito inteligente mas dirige o veículo da mente desgovernado não tem freios no seu carro criticou ou critica eleva o tom de voz eleva o tom de voz desapontou mostra na hora uma reação hipertensa então cuidado o primeiro fenômeno inconsciente chama-se gatilho da memória o gatilho mental segundo janelas tem três tipos janelas neutras que tem mais de 90% das informações não tem emocionalidade milhões e milhões de dados as janelas traumáticas ou killers que tem medo ansiedade angústia autopunição autocobrança impulsividade hipersensibilidade timidez glossofobia medo de falar em público e tem as janelas light saudáveis que tem a generosidade a empatia a solidariedade a capacidade de você doar sem medo de encantar a capacidade de se alegrar de aplaudir de celebrar acertos mais do que ser uma pessoa criticista se as janelas lights prevalecem sobre as janelas traumáticas ou killer você tem uma pessoa mais saudável se as janelas killers a impulsividade a ansiedade a timidez a autopunição prevalecem sobre as janelas lights você tem uma pessoa mais adoecida então cuidado a preponderância das janelas são fundamentais e a âncora da memória é o terceiro fenômeno inconsciente que atua rapidamente então o primeiro é o gatilho da memória o segundo janelas terceiro a âncora a âncora fixa um navio no porto a âncora da emoção fixa a leitura num locus quem tem medo de barata aqui levante as mãos tem homens que não dizem que não tem medo de barata dão escândalo tem respeito por elas imagina na sala de casa de repente aparece uma barata quem vem primeiro ele ou ela que preconceito dizem que as mulheres no passado sempre disseram que as mulheres representam o sexo mais frágil elas estão mais dispostas a transtornos emocionais mas eu estou caro convicto não apenas como psiquiatra mas como construtor de conhecimento que vocês mulheres representam aquilo que tem de melhor na humanidade são mais fortes inteligentes altruístas sem vocês nossos céus não teriam estrelas e nossas manhãs não teriam orvalhos e se alguém não compra flores para você como um educador fascinante passe na floricultura e compre o melhor buquê que você merece e se ele quiser te abandonar você fala meu filho eu sou linda maravilhosa inteligente e você faz um grande negócio bate viver comigo teu eu não pode ser vitimista tem de namorar a vida antes de namorar alguém quem me promete levante as mãos eu não confio em você quem me promete que vai treinar levante as mãos todos os dias aí é isso aí treinar eu não dou mais conferência não tenho tempo eu só dou palestras treinamento eu não dou mais conferência não tenho tempo então vocês são meus alunos e minhas alunas hoje tem de namorar a vida então primeiro fenômeno inconsciente gatilho segundo janelas terceiro âncora quarto alto fluxo se a âncora se fixou numa região traumática o killer gerou foco ou hiperfoco 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 é um problema bateu levou se intimida ou eleva o tom de voz machuca de esfera de esfera e palavras que nunca deveriam ser ditas nos primeiros 30 segundos de tensão nós deixamos de ser pais brilhantes professores fascinantes e nos tornamos algozes de quem nós mais amamos formadores de traumas asfixiadores e nós não sabíamos disso disso porque brilhantes pensadores como Freud Piaget Vigots Kant Hegel Sartre Melo Ponti tantos outros da psicologia psicopedagogia e filosofia não estudaram detalhadamente esta última fronteira da ciência neste país que não valoriza seus cientistas nós estudamos estamos claros de que a educação mundial precisa ser reinventada mude a era do apontamento de falhas observe os seus alunos e elogie elogie surpreenda e encante observe o seu parceiro ou sua parceira e elogie observe seus filhos você que é tão criticista apontador de falhas diga obrigado por existir e quando eles errarem ao invés de ser como qualquer pai no mundo do ocidente ao oriente mude a era use técnicas de gestão da emoção para serem pais brilhantes professores fascinantes sempre exalte primeiro antes antes de apontar o erro você é brilhante você é capaz eu tenho orgulho de você meu filho ou meu aluno agora pense no seu comportamento e saia do lado para de passar sermões para de ser conselheiro atroz ninguém suporta isso nem você suporta quando alguém vem apontar o erro indelicadamente começa a falar você já detona o gatilho abre janela e a âncora gera um o que? hiper foco fecha o circuito milhares de janelas não são abertas lights com milhões de dados e você não pensa criticamente na correção por isso nós fabricamos relações doentes e não construímos relações saudáveis e também por isso estamos na era do adoecimento psíquico estamos adoecendo coletivamente e está expandindo o número de suicídios aumentamos em mais de 100% o índice de suicídios entre pré-adolescente de 10 a 14 anos algo raro estão desistindo da vida eu não sei se vocês ouviram falar do programa escola da inteligência um programa que eu sou idealizador primeiro programa mundial de educação socioemocional tem mais de 400 mil alunos hoje era parecia parecia que eu falava de coisas de outro mundo há 20 anos hoje nós temos mais de 100 psicólogos no time e treino mais milhares de professores quase um milhão de pais uma das nossas psicólogas estava numa academia não faz muito tempo e viu uma adolescente de 14 anos com uma manga comprida e de repente ela percebeu que estava cortada os braços e ela perguntou delicadamente se ela se mutila e a garota depois de saber quem era diz que sim e essa psicóloga perguntou se mais alguém na classe dela se mutila e ela se espantou e disse como nós somos de 25 alunos que eu saiba apenas dois não se cortam em uma das escolas mais caras de Ribeirão Preto mensalidades mais caras que ainda não aplica o programa de habilidades socioemocionais e os professores não sabem pelo menos muitos e a direção da escola também não e muitos pais também não sabem mas por que estão se mutilando quem sabe de algum garoto ou garota que se mutila levante as mãos levante bem as mãos muitos e sabe por que se mutilam está errado o termo masoquista se mutilam não porque quer imprimir dor imprimir dor física número um para tentar neutralizar a dor e emocional número dois porque quando você repete comportamentos você pode desenvolver toque transtorno obsessivo compulsivo número três às vezes os pais nunca dialogaram com os filhos perguntando que fantasmas te assombram que pesadelos te acometem que dores você tem os pais falam de tudo sobre o trivial mas como eu digo no meu livro e no filme o vendedor de sonhos alguém assistiu na Netflix que foi um dos mais vistos o vendedor de sonhos que era um homem multibilionário que perdeu a esposa e a filha nunca perguntou para ela aonde eu errei não soube e pais raramente perguntam talvez vocês nunca perguntaram eu já fiz várias vezes essas perguntas para as minhas filhas filhas e me espantei com as respostas porque sem perceber nós machucamos pressionamos ou nos tornamos indiferentes achando que estamos dando uma educação notável nunca perguntamos que pesadelos te asfixiam que sonhos estão soterrados o que eu posso fazer para te tornar mais feliz vou repetir essas perguntas para que vocês nunca mais esqueçam pais brilhantes perguntam aonde eu errei e não soube o que eu posso fazer para te tornar mais feliz quais são seus pesadelos aonde estão enterrados seus sonhos é por isso que eu gostaria que essa minha esse meu treinamento não morresse aqui eu gostaria que vocês ouvissem ouvissem lá em sala de aula nas salas reuniões com os professores e começassem a discutir as teses que eu estou abordando porque grande parte se perde porque são conhecimentos muito novos vocês vão ver que se perguntar quais são os copilotos do eu vão esquecer eu sei porque eu dou aula no programa de mestrado e doutorado e quando eu volto numa aula longa de quatro cinco horas na segunda ou terceira aula eu pergunto para os alunos e eles se perdem e são mestrandos de medicina de ondontologia de engenharia doutorandos também de biologia das mais diversas áreas nunca ouviram essas ferramentas nunca entenderam como se forma o pensamento nem sabiam que existe um biógrafo no cérebro que quando você pressiona critica quando você é indelicado o biógrafo do cérebro registra a sua indelicadeza em cinco segundos e tudo que está registrado registrado não pode ser mais deletado só a possibilidade de deletar a memória e não se sabia disso achava com a inteligência emocional eu vou desenvolver habilidades para apagar meu passado para me tornar mais seguro mais líder de mim mesmo mais autônomo lendo engano a emoção não se autogere é o eu que tem que gerila é o eu que tem que reeditar as janelas traumáticas ou killers depois de formadas porque não dá mais para ser deletada a não ser que haja quatro tipos de injúrias físicas cerebrais primeiro um tumor cerebral em casos graves pode haver perda da memória ou um traumatismo crânio cefálico um acidente em casos graves pode haver perda também de memória ou um acidente vascular cerebral chamado popularmente derrame em casos graves pode haver comprometimento de janelas ou então uma degeneração do córtex cerebral como o mal de alzheimer excetuando esses fenômenos é impossível você deletar a memória se você quer deletar um desafeto um inimigo ou uma pessoa que te machucou sinto muito ele vai dormir com você e vai perturbar o seu sono tente deletar não funciona a humanidade sempre tentou e só reforçou os seus inimigos tente apagar tente esquecer tente negar tente se vingar todas as ferramentas que a nossa espécie talvez a única espécie que pensa em meio a mais de 10 milhões de espécies tentou para se livrar dos seus inimigos seus desafetos seus problemas só criaram mais cárceres mentais porque há um biógrafo que registra tudo o fenômeno RAM registro automático da memória ele registra a rejeição de uma intensa negação o sentimento de vingança por isso que tais atitudes faz mal ao hospedeiro e é por isso que a maior vingança contra o inimigo de fato não é ter raiva machucá-lo ou feri-lo a maior vingança de fato é perdoá-lo e compreendê-lo e entender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida bem-vindos ao teatro da mente humana e é por isso que o homem mais inteligente da história ele ensinava os seus alunos que uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes infelizmente ele não foi estudado pelas religiões sobre os ângulos da psiquiatria e psicologia psicopedagogia e sociologia e as universidades foram missas em estudá-lo mas ele foi tão notável que ele protegia sua emoção como o maior educador da história mesmo quando o mundo desabava sobre ele só isso explica que quando Judas Iscariotes o beijou ele olhou para o seu traidor ao invés de detonar o gatilho abrir uma janela saudável ou doente não no caso da traição killer traiu imagina você foi traída por alguém que você ama quem nos trai os amigos ou os inimigos os amigos os inimigos nos frustram ou decepcionam detonou o gatilho poderia detonar o gatilho abrir uma janela killer e a âncora fechava o circuito e ele reagia pelo fenômeno bateu levou ou a síndrome predador presa excluir o seu aluno mas para espanto da ciências da educação das ciências humanas inclusive psiquiatria e psicologia ele olhou para o seu traidor e teve a coragem de exaltá-lo ele o chamou de amigo e fez uma pergunta lembra que eu falei os professores tem que mudar a era da educação da era do apontamento de falhas para a era da celebração de acertos os professores jamais deveriam ser expositores de informação mas provocadores elogiadores amigo por que você está aqui reitero eu fiquei embasbacado eu que era cético completamente cético eu percebi e escrevi essa frase nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes e me questionava que professor é esse que mesmo quando o mundo desabava sobre si não desistia dos seus alunos e quase o seu aluno se torna autor da sua própria história e um dos grandes pensadores ele saiu jogou as moedas de pratas teve consciência crítica que errou muito mas infelizmente no meio do caminho os quatro copilotos entraram em cena novamente detonou o gatilho abriu a janela killer duplo P duplo poder poder de ser encontrado no meio de milhares de janelas e poder de ser retroalimentada gerando um sentimento de culpa o sentimento de culpa brando é importante previne a psicopatia quem não tem machuca e fere e não sente a dor dos outros mas o sentimento de culpa atroz acompanhado de auto cobrança intensa é cruel é cruel quem sente que precisa ser perdoado aqui levante as mãos pode levantar as mãos olha quanta gente quem sente que precisa perdoar de maneira mais inteligente levante as mãos quem de alguma forma já foi machucado ou traído para alguém tão caro levante as mãos a grande maioria a vida é um grande contrato de risco risos e lágrimas aplausos e vaias sucesso e fracasso fazem parte do jogo da existência quando alguém te trair te machucar te ferir te excluir por favor se querem ser pais brilhantes professores fascinantes seres humanos saudáveis jamais pode se esquecer dessa ferramenta dessa outra ferramenta de gestão da emoção repitam comigo minha paz vale ouro o resto é lixo sua saúde emocional não tem preço mas na prática honestamente falando ela tem um preço vil um olhar atravessado estraga o dia uma crítica de um pai ou de um professor um colega de trabalho estraga a semana uma decepção maior uma traição pode gerar uma janela killer duplo inesquecível amigos que nunca mais se conversaram a pais e filhos que nunca mais se abraçaram a casais que se amavam muito mas se divorciaram eles até fizeram juras de amor diante de uma plateia eu prometo que na saúde na miséria todos os dias da minha vida eu minto que te amarei quem ama todos os dias todos os momentos você não precisa amar não precisa amar em todos os momentos e todos os dias você precisa respeitar você precisa ver um charme nos defeitos dos outros que são suportáveis se é um erro grave essencial se há assédio moral agressividade violência você não deve suportar mas se são erros corriqueiros que também você comete você tem que ver um charme meu marido é admiravelmente agitado ou minha esposa é fabulosamente teimosa ou meus filhos são incrivelmente irritadiços se você não aprender a entender que não há inteligência emocional o que há é gestão da emoção por parte de quem do eu ele é o piloto da aeronave mental o diretor do script ele é a capacidade de escolha a autonomia a consciência crítica a identidade básica é o eu que tem de entrar em cena se alguém te ofender minha paz vale ouro se o eu não incorporar a vivenciar centenas de vezes a tua paz a tua saúde não vai valer ouro se o eu não mudar a era do apontamento de falhas para a celebração de acertos você vai continuar sendo um criticista quando o aluno te decepcionar ao invés de você respirar e treinar o silêncio proativo a oração dos sábios quem me ofendeu por quem me ofendeu em que circunstâncias me ofendeu e você depois elogiar o aluno exaltar quem te ofendeu sim você é brilhante você é capaz agora você me machucou pense no seu comportamento você usa os instrumentos de gestão da emoção para a navegação interior agora dê uma bronca como todo mundo faz mais uma vez aquele aluno vai criar problemas com você mais uma vez ele vai aumentar o distanciamento ele está a alguns metros vai estar a centenas de quilômetros milhares de quilômetros mais uma vez você vai perder os seus filhos e perde mesmo psiquiatras que não aprendem ferramentas de gestão perde os filhos psicólogos educadores magistrados tô sempre conferências para juiz magistrados perde os filhos se não aprenderem que o eu deve ser um juiz da mente o eu deve ser delicado generoso altruísta conhecer o funcionamento da psique e entender que se você eleva o tom de voz você já perdeu quem eleva o tom de voz já perdeu a autonomia o autocontrole pode ter ganhado a razão pode ter tentado adestrar o cérebro mas você tem de saber hoje como meu aluno que o cérebro humano não pode ser adestrado ele clama pela liberdade por isso uma criança sai do colo da mãe e quer experimentar novos objetos novos caminhos por isso um adolescente quer experimentar novas amizades por isso que um adulto sonha e por isso quem deixa de sonhar não entende que uma pessoa morre não apenas quando o coração deixa de bater mas quando também as pessoas perdem o propósito de viver e fica igual esse copo de água que caiu duas vezes a água é tão bela mas frequentemente nós deixamos o território da emoção seco porque perdemos o propósito de vida se você não tiver sonhos de encantar de impactar se você não faz a segunda jornada primeira jornada é ser um profissional é ser um educador ser um médico ser um líder empresarial ser um trabalhador numa empresa segunda jornada é você ser um ser humano que faz aquilo que você mais ama a jornada do coração ter algo que te anima se doar para uma entidade pintar ligar para os amigos que talvez há 10 20 30 anos você não vê aqueles que foram deixados pelo caminho eu tenho pouco tempo muito pouco tempo mas às vezes eu faço coisas fora da curva tinha um primo que eu não via há mais de 40 anos e era um feriado sabia que ele morava numa cidade a 100 quilômetros de Ribeirão Preto eu peguei meu carro sozinho e fui procurá-lo sem saber o endereço só sabia que a esposa ela era paraplégica e citei nome ninguém me informou ninguém me informou até que eu consegui ligar para alguém que conseguiu o telefone da irmã que morava em São Paulo e aí me deram o telefone na hora de ir embora eu liguei para ele e eu perguntei sabe quem está falando na hora que eu falei meu nome ele ficou muito emocionado ele perguntou em que país você está falei não eu estou na sua cidade mas fazendo o que aqui te procurando te procurando e dizer que você não está no rodapé da minha história e aí fui encontrado ele morava ele morava numa casa simples mas ele era um ser humano único irrepetível e insubstituível quantas pessoas quantas pessoas vocês deixaram deixaram pelo caminho às vezes deixamos até nossos pais porque nós não perguntamos para eles quais são suas aventuras quais foram seus desafios conhecemos a sala de estar mas não conhecemos as áreas mais profundas da personalidade porque pisamos na superfície do planeta mente como pisamos na superfície do planeta terra não nos aprofundamos quantas pessoas que moram perto ou distantes e que você não conhece conhece os defeitos as manias mas não conhece as lágrimas que eles choraram e as lágrimas que eles nunca tiveram coragem de chorar quem quer ser um pai brilhante um professor fascinante um ser humano incrível tem de entrar em camadas mais profundas de quem ama pois a vida é bela e breve como gotas de orvalhos que por instantes aparece e logo se dissipa os primeiros raios solares do tempo a vida é assombrosamente breve dramaticamente breve sempre passou rápido mas hoje na era da síndrome do pensamento acelerado está passando muito mais rápido o ano passado já foi fevereiro já está indo daqui a pouco mais um ano e o teu desafio é não matar o tempo é dilatar o tempo viver o sabor da solidão e do tédio para encontrar você saber quem você é se abraçar mais brincar mais com a vida fazer dela um espetáculo único e imperdível quais são os sintomas da síndrome do pensamento acelerado quem acorda cansado aqui levante as mãos tem gente tão cansada que não consegue nem levantar as mãos direito levante bem as mãos levante uma plateia de cansados dores de cabeça ou musculares levante as mãos o corpo suplicando mude seu estilo de vida e nós não ouvimos a voz de bilhões de células através das dores pedindo que a gente relaxe dance a valsa da vida com a mente desengessada e sinceramente só ouvimos quando estamos com uma doença mais grave no leito de hospital somos surdos para o essencial mas ouvimos o trivial críticas problemas dificuldades dos outros outro sintoma sofrer por antecipação que vocês já me disseram que o faz outro cobrar demais de si mesmo outro baixo limiar para suportar suportar frustrações outro déficit concentração e ainda outro sintoma eu quero que todos vocês me respondam se o tem quem está esquecido aqui levante as mãos e como é que tem coragem de exigir que seus alunos se lembrem nas provas estão esquecidos coletivamente mas exigem que os alunos se lembrem nas provas então eu vou dizer uma coisa importante as provas escolares estão erradas no mundo todo porque não há lembrança pura esse outro conceito precisa ser quebrado a educação ensina para que o aluno assimile registre resgate e reproduza só que não há lembrança pura a não ser em matérias exatas mas mesmo assim não há pureza tão grande como nós imaginamos a emoção entra no processo então a lembrança pura ela na verdade não existe porque o teu estado emocional se você está triste alegre satisfeito tenso se você se sente cobrado ou apoiado interfere nas várias janelas que você abre num determinado momento num locus de fração de segundo e determina a qualidade da resposta também o ambiente em que você está no ambiente social determina se você está num ambiente acolhedor ou num ambiente opressor você abre e fecha algumas janelas por isso que em provas escolares muitos falham inclusive para concursos para magistrados ministério público e assim por diante no ato da prova oral pode detonar o gatilho o ambiente tenso opressor pode fechar o circuito da janela e todas as informações que ele aprendeu ou ela aprendeu não conseguem ser acessadas síndrome predador presa outra síndrome que eu poderia falar com vocês que eu tive o privilégio de escrever e ela está na raiz da autopunição e na raiz da necessidade neurótica de mudar os outros bom então o ambiente em que estou o ambiente social o ambiente que sou o ambiente emocional minha personalidade várias informações ou experiências que acrescentam no nosso dia a dia o meu desejo o ambiente intencional tudo isso interfere na qualidade da resposta indicando que elas nunca devem ser puras e indicando que as universidades as escolas básicas do mundo estão erradas deixamos milhares centenas de milhares talvez milhões de gênios no meio do caminho porque não valorizamos o raciocínio esquemático o raciocínio complexo a inventividade nós valorizamos a exatidão da resposta e isso é grave quando eu fazia o ensino médio eu era a segunda nota da classe sabiam disso? de baixo para cima segunda nota da classe vocês apostariam alguém que era a segunda nota da classe? e meus amigos diziam até hoje que eu só tinha um caderno e não tinha nada escrito e eu desenvolvi um tipo de pensamento que não é muito estudado mas é o mais importante para a construção de novas ideias que é o pensamento antidialético imaginário rebelde aos códigos linguísticos é com ele que você tem saudades que você sonha que você antecipa o passado ou que você rume no passado o antecipo o futuro constrói personagens é o pensamento mais sofisticado antidialético e tem um pensamento que é o mais pobre mais linear lógico controlado que é esse que se exige nas provas escolares no diálogo em ler escrever que é o pensamento dialético o pensamento simbólico eu não me concentrava não tinha deleite do prazer de aprender e reuni dos amigos falando sobre o que um quer ser o que o outro quer ser um queria ser engenheiro outro agrônomo advogado e eu segunda nota da classe disse que eu queria ser ser um médico e um cientista silêncio geral é o pior tipo de silêncio aí vieram os deboches aí aprendi a primeira ferramenta de gestão da emoção repita comigo as principais decisões humanas são solitárias nunca dependa da plateia você tem de tomá-las queridos amigos nós adiamos decisões importantes porque esperando apoio reconhecimento e eu percebi que se eu não estudasse muito eu não seria alguém que construiria uma história viveria um legado estudei 12 a 14 horas por dia entrei na faculdade de medicina e na faculdade de medicina eu já questionava primeira aula 16 cadáveres todos os alunos entraram e saíram ou muitos entraram e saíram chocados porque onde secar veio as artérias e nervos eu fiquei também abalado aí escrevi um livro que inicia com essa temática um aluno o Marco Polo meu alter ego que sou eu levanta as mãos e o professor não quer saber de responder perguntas só no final do expediente e o Marco Polo levanta as mãos e o professor fala olha como vocês não sabem da minha pedagogia saibam que é assim que eu lido questionamentos só no final da minha exposição era um expositor e não um professor provocador elogiador provocador elogiador quando você provoca com várias perguntas numa aula e você elogia a cada momento você usa o vento da ansiedade a favor da vela da educação essa técnica que nós desenvolvemos é revolucionária bom e o aluno perguntou na verdade eu perguntando professor o que você perguntaria qual o nome desses cadáveres que nós vamos dissecar o professor se espantou nunca houve uma pergunta assim esses cadáveres não tem nome mas como eu vou dissecar veias, artérias e nervos sem conhecer os sonhos e pesadelos os dramas os desafios mínimos garoto são mendigos são psicóticos achados por aí que ninguém nunca reclamou o seu corpo por exemplo na Dinamarca um quarto das pessoas morrem e ninguém reclama o corpo porque não tem mais parentes a solidão agora não branda mas forte é atroz a solidão branda estimula a criatividade e a interiorização a solidão atroz é terrível e cruel e aí o professor rechaçou aquele aluno e falou vai na sala de departamento do setor de anatomia e vê se encontra uma história incrível desses cadáveres quem sabe possamos nos divertir e aquele aluno idas e vindas não encontra nada idas e vindas até que encontrou um mendigo na praça que conhecia a história de um deles o poeta da vida e foi muito difícil penetrar no território da emoção daquele mendigo que um dia foi um filósofo e que um dia teve surto psicótico na frente dos alunos e que um dia também foi rejeitado pela universidade pelos seus pares e pelos seus alunos nós falamos de homofobia com razão falamos de xenofobia com razão falamos que nós temos que haver inclusão social com razão mas esquecemos que também as doenças mentais aqueles são portadores tem que ser abraçados valorizados como seres humanos únicos e irrepetíveis até porque uma em cada duas pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida uma estatística assombrosa olhe para quem está do seu lado olhe bem se não for você vai ser ele ou ela e se você apontou o dedo a tua situação é pior bom encontrou o falcão esse filósofo psicótico no passado abandonado rejeitado mas ele encontrou na praça sabe o que ele fazia? ele estava cantando eu não sei cantar bom ele cantava e falava normais precisam de tão pouco para encontrar um tesouro nos solos da emoção e são tão pobres e ele levou o falcão na sala de anatomia e o professor teve uma crise de ansiedade os alunos todos rejeitando e de repente quando o professor ia gritar intervir falcão olha para um cadáver e fala Maria Maria você aqui quantas vezes você deu o pouco que tinha para aqueles que nada o tinham mais um cadáver general você aqui meu amigo se achava imortal mas a vida é bela em breve nós aparecemos e cintilamos como fagulhas no teatro do tempo até que ele se prostra diante de outro cadáver e fala poeta da vida quanto você me ensinou e um poeta da vida não é alguém que escreve poesias é alguém que vive a vida com uma poesia e este homem sofreu um acidente de carro e perdeu toda a sua família e psiquiatras e deram medicamentos usaram técnicas técnicas e medicamentos pode ajudar na depressão mas não alivia o sentimento de culpa nós temos que aprender a nos perdoar como muitos de vocês nos abraçar e dar tantas chances quantas necessárias e o poeta saiu pelo mundo em busca do mais importante endereço um endereço dentro de si mesmo e foi lá que ele encontrou no banco de uma praça o falcão o mendigo o filósofo psicótico e os dois choraram juntos usaram as mais incríveis linguagens das lágrimas já choraram com seus filhos e eles se tornaram grandes amigos e eu não vou contar mais sobre o que aconteceu esse livro vai se tornar uma peça teatral e também um filme esperamos filmá-lo até o ano que vem eu estou muito emocionado com essa possibilidade porque eu quero mostrar para vocês que nenhum ser humano por mais que deprimido que seja ou tenha toque transtorno obsessivo compulsivo ou um dos mais de 100 tipos de fobias como a nictofobia medo da noite a logdoxafobia medo dos haters dos cancelamentos e da opinião crítica a glossofobia como eu lhes disse medo de falar em público a demofobia medo de estar em público a claustrofobia medo de lugares públicos tem pessoas que tem medos bizarros mas são atrozes angustiantes esses medos medo de palhaço quem tem medo de palhaço aqui não quem tem medo de bexigas aqui de fogos lá tem quem tem algum tipo de medo estranho tem muito tem mais de 100 tipos de medo bom e a rejeição por causa dessas pessoas que tem medo mas vocês se lembram daquela história da barata lembra eu vou contá-la e vou encerrar o tempo já foi não foi vamos colocar que aquela mulher teve tinha medo de barata tinha o marido assistindo um filme de Hollywood e uma criança de 4 anos brincando medo na espécie humana não é genético medo é aprendido pelos comportamentos dos educadores e de outras pessoas nas outras espécies o medo é genético talvez a única exceção é a acrofobia medo de altura quem tem medo de altura porque você levanta um bebê de 5 a 6 meses e as vezes tem uma reação fóbica intensa talvez a única exceção bom a mulher viu a barata quando viu a barata detonou os 4 copilotos primeiro copiloto gatilho da memória abriu uma janela killer a âncora gerou um hiper foco fechou o circuito milhões de janelas com milhões de dados não foram acessados a âncora se fixou quando a hiper foco nós não raciocinamos aí ela dá um grito estridente quase mata de infarto o marido e o seu filho mata aquela bandida e aquele homem sai correndo atrás daquela barata já vimos já viram um homem correndo atrás de uma barata que coisa ridícula e ele atia o chinelo sapato dela revista a revista não querido e faz o inferno naquela casa pega os brinquedos das crianças esquece do filho e ela lhe dá o golpe fatal você não resolve nada nessa casa quem já deu esse golpe fatal levante as mãos levante as mãos ó parabéns aplaudam a sinceridade delas minha querida aluna você usou uma antitécnica digestão digestão da emoção ele vai ficar pior e aí ele começa a pular dá grito tem que matar de qualquer maneira dez minutos depois caçada infernal a barata morreu de estresse cuidado estresse crônico pode provocar de infarto a câncer quando eu dou treinamento para oncologistas estamos muito preocupados com a explosão de índice de câncer quando eu me formei na faculdade de medicina um invite desenvolvia começo do século 21 começou um para dez agora um para quatro e na década de 50 vai ser um para dois mesmo tendo controlado pesticidas mesmo tendo controlado poluição ambiental má nutrição e uma série de outros elementos está havendo uma explosão do índice de câncer e os fatores ligados a emocionalidade é um dos mais importantes não apenas a longevidade e não apenas a capacidade diagnóstica atual isso é muito muito sério bom morreu a barata e o marido se aproxima da mulher e a mulher se aproxima dele nunca o viu tão lindo desde a época da lua de mel e ela lhe diz querido você é o meu herói e ele meio sem jeito falou sim consigo não sou eu mas eu vou pegar esse troféu pode contar comigo que eu sempre te protegerei e lhe dá um beijo hollywoodiano e moral da história foram felizes para sempre até que outra barata de qualquer forma de qualquer tipo aparecesse no ambiente que pode ser um pequeno estímulo estressante toalha molhada quem se estressa por isso sapato fora do lugar cabelo em cima do espelho quando ele erra o alvo do vaso sanitário levante as mãos tanta gente eu não imaginava aí você dá uma bronca e ele vai errar mais o alvo mas se você entender ferramentas de gestão da emoção você vai mudar a era do apontamento de falhas para celebração de acertos aí você vai falar querido você já ouviu falar da suíça bom claro país desenvolvido você sabia você sabia que os homens em casa quando eles vão urinar eles sentam no vaso é sério é porque eles mantém a higiene não diga não precisa falar mais nada ele vai começar a pensar criticamente agora sinceramente nós temos tendência a piorar as pessoas sem entender essa tese repitam comigo ninguém muda ninguém temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los quem já tentou mudar uma pessoa teimosa parabéns ficou hiperteimoso uma pessoa lenta hiperlenta uma pessoa radical hiperradical aliás os políticos todos de esquerda de direita de direita de esquerda precisam das ferramentas de gestão da emoção para amar muito mais sua sociedade seu país do que seu partido e sua ideologia agora eu gostaria por favor pode colocar a música gostaria que você desse um abraço em si de direita de direita de direita de direita Obrigado.